Olá, pessoal! Tudo bem? Bom, amores, no vídeo de hoje. Eu vim trazer, gente, falar um pouquinho mais pra vocês de uma caixinha da Hub Homebox. Antes, né, da gente começar esse vídeo e eu te explicar o que é a Hub, o que eles enviaram aqui pra gente, esse é o momento que você garante o like, ajuda a amiga aqui no crescimento desse canal, te inscreve aqui embaixo se você é novo ou nova por aqui. E se você também é novo nesse grupo de caixinhas de assinatura, fica aqui comigo, porque aqui a gente fala de muitas, gente. Entendeu? Todas não dá, gente, porque haja caixa, viu? Eu teria que gravar todos os dias pra ter tanta caixa que tem no mercado. Mas aqui eu te ajudei a escolher muitas opções legais, então fica comigo, tá bom? Te inscreve também no meu Instagram, arroba Letícia Rodrigues Blog. Lá eu sempre mostro, dou um spoilerzinho das edições, mostro pra vocês promoções que eu vejo na internet, então fica comigo lá. Agora vem comigo conferir o que tem aqui da Hub. Primeiro, gente, eu preciso contar pra vocês o que é a Hub Homebox, né? Essa marca incrível aqui, que veio trazendo uma super novidade pra gente, que é o seguinte, gente. A Hub é o maior marketplace de assinatura de caixinhas do Brasil. Sim, lá você encontra muitos clubes de assinatura, e o melhor, assinando por lá, você faz todo o gerenciamento pelo site. A ideia da Hub é que você encontre num único lugar diversos clubes de assinatura e possa optar por aqueles que mais enquadram aí nas suas necessidades, nas suas vontades. Eu preciso confessar pra vocês que conhecendo a Hub, eu conheci clubes de assinatura que eu nem sabia que existiam, e olha que eu tô nesse ramo há muito tempo, gente. De verdade, eu fiquei muito impressionada. Os clubes deles no site ficam separados por categorias, então você encontra casa, decoração, comida, pet, beleza, tem caixas masculinas, inclusive tem uma bem sexy. Já tô avisando. Tem muito clube legal na Hub, gente. Inclusive, o clube que eles mandaram aqui pra mim hoje, que é o Feminina Box. E é claro que a Hub presenteou a gente com desconto, então pra você que vai assinar, nós temos 15 reais de desconto em qualquer plano que você assine na Hub. Lembrando, planos, caixas avulsas não estão inclusas, tá? Então é 15 reais de desconto na primeira caixinha pra você experimentar o clube que você quiser. Alguns deles, gente, não tem fidelidade de cancelamento, como é o caso aqui da Feminina Box, que eu vou mostrar pra vocês hoje. Mas é muito legal. Eu achei super interessante, porque eu mesma sou uma pessoa que já assinei, assim, muitas caixas ao mesmo tempo, e é difícil fazer o gerenciamento cada uma num site. Então, quando você tem tudo num site só, é muito mais fácil. E a Hub veio com essa facilidade aí pra gente, tá? Como eu falei também, é legal porque você pode achar muita coisa que você nem imaginava. Inclusive, gamer. Tem inbox de gamer. Ai, tem muita box que eu queria trazer pra vocês, gente. Sério, muita coisa legal. Tamantes de café, então, vão ficar doidos. Porque tem uma de café, tem uma de flores, tem... Ai, tem muitas opções. Vocês precisam conferir o site da Hub. Eu vou deixar aqui embaixo, junto com o nosso cupom Letícia15, isso pra R$15,00 de desconto, tá? Agora, vou abrir essa caixa do Hub. Hub, muito obrigada. Sério, olha, eu fiquei apaixonada. Eles fizeram uma cartinha pra nos apresentar e nos dar esses R$15,00 de desconto em qualquer clube. E, gente, dentro dessa caixinha, eu recebi a Feminina Box, que é um dos clubes que você encontra lá na Hub. A Feminina é uma caixinha de produtos de beleza, né? E lá no site da Hub, você vai encontrar dois planos disponíveis da Feminina Box. O plano pretinho básico, que vende 3 a 4 produtos e custa, gente, R$43,90. Sim, só com o nosso desconto de R$15,00 na primeira box, você vai pagar muito baratinho. E, claro, mais o frete, né? Pra sua região. Lá você também encontra o plano Rosa Choque, que é esse que eu vou mostrar pra vocês. E nesse plano, você tem 4 a 5 produtos. Ela custa R$73,90. E com o nosso cupom, vai ficar muito em conta também, gente. E, claro, o frete, né? Fica tranquilo que o frete é camarada, tá? E, gente, a Feminina me surpreendeu muito. Eu achei muito fofa. Como eu falei, essa edição é a Rosa Choque. E vamos abrir aqui. Eu tenho cartinha. Eu adoro cartinha. Hum, cartinhas perfumadas. Amei! Muito obrigada, Feminina. Muito lindo. Tá? Olha, aqui tá dizendo. Complicada e perfeitinha. Não nos basta ser uma só. Somos o amor de mãe, a paixão de esposa, a competência de profissional, o equilíbrio da casa. Somos tanto que 5 sentidos não eram o suficiente. E por isso sabemos que o sexto só pertence à mulher. Somos tanto que parece loucura nos imaginar como frágeis. Somos tanto que é ingenuidade esquecermos que nós mesmas somos tudo o que precisamos. afinal, não é à toa que a peça mais poderosa do jogo é a dama. Perfeitamente complicada. Amei! É muito fofo. Adorei a mensagem. Agora vamos para os produtos. Gente, a caixa veio recheada, assim. Sério. É uma caixa pequena, mas veio bastante produto e eu fiquei muito surpresa. Eu vou começar com um mimo aqui que eles mandaram. Veio nesse saquinho. Duas piranhas. Você chama de piranha na sua região? Ou tu chama de presilha? Como tu chama isso aqui? Eu chamo piranha. Aqui no Rio, isso é piranha. Gente, cada região chama de um jeito. Então, conte-me nos comentários como você chama essa presilhinha. Inclusive, eu vou aproveitar para aprender que eu estou com um cabelo enorme. Vocês sabem, né? Então, ó. Gente, nasceu um cabelo branco. Eu já contei para vocês que nasceu um cabelo branco. Olha. 28 já nasceu primeiro. Aí falaram que eu não posso arrancar, que se arrancar, nasce dois. Aí eu falei assim, que nada. Mentira. Inclusive, só meu pai que falou isso. Aí eu falei assim, que nada, né? Mentira. Aí ele mandou de volta, assim, para mim. Então tá. Então vai lá e arranca. Ele falou isso e me amaldiçoou pelo resto da vida. Não vou arrancar. Não vou. Porque quando ele me desafiou, eu já falei assim, vai nascer outro. Aí eu fiquei, vou deixar ele aí. O bom é que ele é pequeno. Vocês conseguem ver? Ele é aqui, ó. Ai, gente. Alguém me manda tinta para cabelo? Não, que eu tenho que precisar. E continuando. Vieram essas duas piranhas. Eu amei, tá? Porque é muito útil. Aí veio também, que foi um produto que eu dei de spoiler para vocês, né? Lá no Instagram. Que é um brilho labial, né? Da Nádia Tambasco. Esse aqui é o Luxi. E ele é lindíssimo. Olha essa embalagem, gente. Lip to Glow. É o nome da coleção dela, né? Eu amei essa cor. Sério. Vocês sabem, eu amo um rosa nude, né? Então, eu amei. E eu também amei que venha esse produto. Sério. Nunca está vindo nada da Oceane nas caixinhas. Então, eu gostei. Próximo item, amores. Eu super gostei também. Que é esse tônico facial hidratante de aloe vera e pantanol da Vult. Gente, eu nunca recebi esse produto. Então, eu nunca testei. E eu estou amando. Sério, eu amei. Deixa eu abrir logo aqui. Sou daquelas que saem abrindo tudo. Sou. Me julgam. Olha, gente. Ai, essa embalagem é fofa. Cheira leve. É um produto que eu não usei ainda, mas que eu tinha muita curiosidade em conhecer. E eu gosto desses tônicos hidratantes para quando eu passo meus ácidos. Porque a pele fica super ressecada, né? E tem um cabelo aqui. Meu Deus. Vai, fica aí no cantinho. A pele fica super ressecada quando eu passo ácido. E aí, os tônicos que eu mais uso aqui, normalmente, são tônicos com álcool. E aí, nesse período, não dá para usar. E aí, eu gostei de ter esse hidratante. Eu vou testar com certeza. Gente, mais um produto mara. Eu já contei para vocês, em outras boxes, né? Que eu estou amando receber produtos da Flag Beauty. E veio o produto Flag Beauty. Ai, amei. Esse aqui é um serum. Serum Ultra Beauty. Ação restauradora com 5% de ácido hialurônico. Veio 20ml de produto. E ele, ó. É 100% vegano. É cruelty free. Gente, eu achei muito legal. Vale 12 meses depois de aberto. Então, vai ter um ano aí, né? Para usar. Vocês sabem que eu amo skincare, né? E aí, vem o produto da Flag Beauty. Eu já testei o produto de olhos e o hidratante facial. Os dois, eu amei. Inclusive, o meu pote de hidratante facial deles é gigante. Eu amei isso aqui. Eu vou testar. Vamos ver se tem cheiro. Não. Cheiro de produto só da mistura do produto, sabe? Não tem nenhum tipo de fragrância. Acho que vai ser legal. Eu vou testar. Se vocês quiserem resenha, comenta aí que eu posso levar lá no Instagram, tá, gente? Eu sei que eu estou devendo várias resenhas. Não briguem comigo. Eu prometo trazer. Eu só não sei quando. Mas eu vou trazer. Quinto item. É porque um foi brinde, né? Então, enfim. Veio esse aqui que é um sabonete demaquilante pós-maquiagem. O Dermachem. Eu já vi esse produto, gente. Mas eu ainda não testei. Eu achei legal que veio. Diz aqui, ó. Removedor de maquiagem 3 em 1. Oil free. É dermatologicamente testado. Ah, que legal. O 3 em 1 é que ele pode ser usado de três formas diferentes. Ele pode ser usado no banho. Durante o banho, né? Normal, com um sabonete também, só para lavar na pia. E pode ser usado como demaquilante tradicional, usando um disco de algodão. Legal, gente. É diferente. Você pode usar de três opções. O mesmo produto pode agradar aí. Três formas diferentes de usar, né? Eu, particularmente, amo tirar minha make antes do banho. Tiro e entro no banho, normalmente. Então, eu amei. Muito legal. E eu não conheci o produto. Aliás, nada daqui eu conhecia. Então, super vou testar. Próximo item. Estava precisando mesmo. Estou sem nenhum. Muito obrigada, feminina. Acertaram. Que é um shampoo higienizador de pincéis. É da marca Uni Makeup. Inclusive, essa marca está sendo super falada, né, gente? Eu nunca testei nada. Vou testar pela primeira vez. E ele é um brush cleanser, né? Diz aqui que ele não resseca as cerdas e tem alto poder de limpeza. Vou testar. Alguns eu já usei, já amei. Outros eu não gosto muito. Eu, normalmente, gosto desses que são, tipo, sabãozinhos, sabe? Então, vamos ver. Eu vou testar, com certeza. Mas, por enquanto, eu vou deixar ele fechadinho. Vou abrir só na hora que eu for usar, porque isso aqui também não faz sentido eu abrir agora, né? Foi isso que veio na minha feminina box. Então, vamos para a nossa avaliação da caixinha. Para tudo. Eu vou botar aqui o total que veio da caixinha. Gente, essa edição custa R$73,00. Com meu cupom, a primeira ainda sai mais barato. E o frete? Sinceramente, essa caixa se pagou e muito, né? Só esse serum da Flag Beauty, eu não contei, porque eu vi os preços, mas eu esqueço. Mas o do serum eu lembro. Ele custa R$55,00. Então, só ele praticamente paga a caixa. Então, valeu super a pena. A minha nota não pode ser diferente de 10, sim. Eu amei a edição. Inclusive, eu fiquei muito feliz com a feminina, porque ela trouxe marcas e produtos que não estão sendo encontrados em outras boxes, sabe? Eu já falei isso algumas vezes para vocês. Eu acho que tem espaço para todas as boxes no mercado. Só que eu acho que cada uma tem que procurar trazer uma coisa que a outra não trouxe. Se não, se todo mundo entregar a mesma coisa, qual é a graça, né? Você assina uma só. E não é o caso da feminina. Ela trouxe o produto da Vult, que eu nunca tinha recebido em caixinha nenhuma. Ela trouxe o produto da Nádia Tambaixo, que está super em alta. Para quem gosta de caixinha de maquiagem, ela atendeu super o meu perfil, gente. Sério. Ela veio perfeita. Ela veio com tudo para make. Todo mundo sabe que eu amo caixa que vem com make. Que chato. Mas é uma realidade. Então, ela super atendeu o meu perfil de beleza. Eles têm perfil de beleza, para você que quer saber. E eu já posso garantir aqui que veio, gente. Porque eu não sabia o que vinha na caixa. Eu preenchi o perfil igual e recebi igual. Então, eu posso dizer para você que a caixa veio sensacional. Eu gostei muito de verdade, assim, da caixinha. Quero tê-la novamente aqui no canal. Feminina, já prepara no mês que vem, entendeu? Porque as mães querem mais. E eu achei o preço super em conta, gente. Real, assim. É um preço super justo pela quantidade de produtos que vem e pelo que vem. E para quem quiser uma caixinha mais econômica, eles têm essa versão do pretinho básico que vem com um produto a menos. Porém, é super mais em conta, né? Então, também consegue aí se encaixar no seu bolso. Eu achei super legal e estou apaixonada. E como eu falei, gente, a minha experiência com a Hub, no geral, foi muito legal. São muitos clubes de assinatura diferentes que você encontra lá. E, claro, a gente tem desconto. É isso, gente. Essa é a parte mais legal. Temos R$15,00 de desconto. Lembrando que o desconto para você assinar a Feminina ou qualquer um dos clubes que você encontra na Hub é somente no site do Hub. Então, eu vou deixar o site aqui para vocês, no box de informações e fixado no nosso primeiro comentário, tá? Lembrando que esse link também fica no nosso perfil do Instagram. Então, se você tiver dúvida, pode me chamar lá, pode falar comigo. Vocês sempre vão encontrar, mas está tudo aqui, tá? R$15,00 de desconto. Já aproveita para assinar a sua, porque essa está muito legal. E foi, assim, uma das minhas surpresas esse mês, porque, de fato, veio super diferente do que eu estava esperando, do que eu estou acostumada a receber. Eu amei. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Cliquem no gostei, ajuda a amiga aqui no crescimento do canal. Me conta aí se você achou algum clube de assinaturas lá que você estava muito procurando e não sabia que existia, porque eu descobri vários. Tipo, de flores, café, enfim. Já falei demais nesse vídeo. Beijo grande, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, fui.